Tragédias ambientais da Vale, soluções corretivas, post-mortem. Você já ouviu falar da resolução número 13, de 8 de agosto agora de 2019, publicado no Diário Oficial da Agência Nacional de Mineração? Certamente não. Ela estabelece agora medidas regulatórias sobre barragens de mineração, em especial construídas ou alteadas, quer dizer, aumentadas, pelo extravagante método amontante. Eis aí uma resolução post-mortem. Querem colocar a tranca depois da porta arrombada. Bem, antes tarde do que nunca. Mas eu quero trazer aqui algumas reflexões sobre todos esses crimes envolvendo a Vale do Rio Doce, essa empresa tão importante brasileira que tem também a má gestão das agências regulatórias do governo. É preciso começar entendendo que a área de recursos humanos da Vale não minera minérios, ela minera gente. Um bom RH da empresa deveria recrutar e selecionar profissionais que conheçam efetivamente o negócio de extração de minérios. Mas a Vale há muito, há muito, abandonou esse critério de excelência de ser uma verdadeira escola de formação prática, de engenheiros de mineração, de quadros efetivamente comprometidos com os reais objetivos da empresa. Extração, mineração e beneficiamento do minério. Mas não é isso que a Vale realiza. Pelo contrário, ela faz muita governança e pouca engenharia. Cuida muito das atividades meios e dá pouca atenção às atividades fins da empresa. São as atividades fins que efetivamente a empresa extrai os seus lucros. Que obviedade, Pedro Bor, você perguntará, meu caro assistente. É claro que a Vale extrai os seus lucros dos resultados das atividades fins. Mas isso, isso não parece tão óbvio para os gestores da Vale. Porque é exatamente em cima das atividades fins que a empresa faz as maiores reduções de despesa e os maiores contingenciamentos. É a gestão da planilha, no jargão dos técnicozinhos, insensíveis. O que interessa são os resultados financeiros, ou a bolas. Mesmo que a custa da violação do DNA da empresa, da perversão de sua genética, estritamente comprometida com uma empresa de engenharia de minérios. A Vale optou pela redução dos custos em cima das atividades fins. Com o propósito de quê? De aumentar os seus lucros. Repito, a lógica financeira para agradar os acionistas termina em erros monumentais. De gestão, de governança, de supervisão e até de transparência. A empresa passa a contratar pessoas de ótimo nível para as atividades-meios. Em finanças, em marketing, em governança corporativa, em construção de imagem, entre outras. Mas é relaxada na contratação de quadros qualificados para as atividades fins. Opta por soluções mais baratas, pretensamente mais lucrativas, para apresentar aos seus acionistas resultados financeiros cada vez melhores. É a lógica bancária, financista, prevalecendo numa empresa de minério e uma empresa com atividade de fim tão nobre. Pouco importa que esteja violando a sua natureza como empresa. O que importa para a Vale são os resultados financeiros de curto prazo e um bom balanço, um bom balanço em azul a apresentar. Isacerba no tangível, no contabilizável, mesmo que sacrifique o intangível. O não contabilizável, que não aparece nos balanços, mas que são os recursos decisíveis. São os não contabilizáveis que garantem o desempenho autossustentável, vital para a empresa. Dispensa a engenheirada de cabelos brancos, do alto nível de experiência, rara e cara, e a substitui por engenheiros recém-formados, com bons currículos universitários, sim, mas com muito pouca vivência na gestão direta das minas e de suas complexidades. É gente bem formada que não tem janela. A empresa perde o know-how e a expertise dos que ensinava a engenheirada jovem. Contrata também terceirizados a custo cada vez mais baixo. Dispensa os experientes engenheiros, tratados agora como velharia, e deixa de formar novos quadros técnicos on the job, em serviço. Afinal, nesta área de conhecimento que não basta, realmente não basta o canudo de papel. A melhor formação do engenheiro jovem tem que ralar e aprender no trabalho com quem sabe. Aprender e se desenvolver fazendo. Uma geração de engenheiros e administradores ensina a seguinte. Isto forma uma cultura técnica de gestão de minas para a empresa. É sempre assim. A engenheirada experiente ensina a juventude recém-formada, ainda sem vivência prática, sem janela da realidade complexa da extração de minérios. E não é só a Vale, não. Muitas outras empresas, públicas e privadas, pequenas e grandes, parecem ter se esquecido de suas finalidades e como se faz a gestão profissional e responsável. Na segunda parte desse tema que vamos tratar em ponto de vista, a gente vai apresentar um paralelo entre a Vale, a Light e a Cedai, empresas aqui do Rio de Janeiro. Música 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 Música